Boa tarde pra vocês Jesus está aqui neste lugar Bate coração pra receber Jesus nesta tarde Escuta Bate, bate, bate coração Bate, não para te bajar Bate, bate, bate coração Porque eu preciso tanto de você Bate coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito linda Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito linda Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Meioza estou morando com você Jesus está aqui nesta tarde pra te dar a vitória, minha amiga Ele nos mandou aqui pra falar que ele te ama e na verdade é a minha vida Coração amigo Meioza estou morando com você Desperda, você não pode morrer Sozinho nada fácil sem você Jesus quer entrar no seu lado nesta tarde Ele é o caminho É tempo de arrepetimento É tempo de aceitar Jesus Cristo e deixar esse mundo de lado Só Jesus é o caminho Escuta, coração companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre minha porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ela nada Deixa a morte pra ti mesmo rever A vitória vem da nossa obediência A vitória vem da nossa obediência Fazer de tudo que ele te mandar fazer A vitória vem da nossa obediência Fazer de tudo que ele te mandar fazer Coração amigo Você precisa se reanimar E Deus chegou a hora de esmarar Desperta, Deus quer falar contigo Coração amigo Meioza estou orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Ei amigo Desperta nesta tarde Hoje chegou a salvação pra tua vida Hoje chegou a salvação pra tua Aleluia Vamos adorar comigo Porque ele merece a honra, a glória e o louvor E aí Sabe a salvação pra tua vida